Fala galera do Tribuna Esporte, saiu a notícia que todos estavam esperando. Aridelso Bianchi não é mais o treinador da Desportiva Ferroviária. Uma reunião nesta manhã com a diretoria definiu o afastamento do treinador. Infelizmente o Aridelso foi muito feliz nas colocações dele, causou um transtorno muito grande para a Desportiva. E a realidade desportiva continua a mesma. O Aridelso é um profissional muito capacitado, a gente sabe das qualidades dele. Então infelizmente ele não está se encaixando nas condições do nosso trabalho. Quem assume o time interinamente até vocês acharem o novo treinador? Por enquanto quem está assumindo é a nossa comissão técnica, está trabalhando, o trabalho continua da mesma forma. E nós já estamos trabalhando já o nome para o mais breve possível a gente colocá-lo no grupo.